E aí, pessoal, aqui é a Kleber Paz e a parada é a seguinte. Hoje estou aqui no meu escritório, hoje é feriado aqui na minha cidade, mas eu venho conversar com vocês um pouco, né? Eu gosto de estar sempre lendo livros, assistindo canais das pessoas, né? De pessoas que eu gosto de ver o trabalho delas, pegar dicas com elas e gosto de fazer cursos também. Mesmo que às vezes eu não estou focado em ganhar dinheiro com aquilo, às vezes eu gosto de fazer curso para eu ver o que está rolando, o que está acontecendo, né? E umas coisas aí, esses dias eu estava conversando com, aqui na minha cidade, eu estava conversando com pequenos comerciantes, né? E eu vejo que muitos têm dificuldade, algo que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade é com finanças. Às vezes a pessoa tem coragem, às vezes está devendo, está cheia de problema, tem coragem, monta um negócio, que é uma qualidade, coragem é uma qualidade. Mas elas, às vezes, elas não têm um conhecimento básico de finanças. E para você montar um negócio, o ideal é você ter, conhecer isso. Porque se você não consegue ter um controle financeiro da sua vida pessoal, na empresa, quando você monta uma empresa, um negócio é mais difícil ainda. Entendeu? Só que às vezes eu assisto vídeos, assisto as dicas, eu acho algo importante você saber, é que tem dicas que é bom você seguir. Tem dicas que elas não são ruins, mas que você ainda não está preparado ainda para seguir elas. Por isso que às vezes eu gosto de acompanhar pessoas que já estão com grandes negócios, mas também gosto de acompanhar pessoas que estão no começo, porque você vai conseguir enxergar mais a realidade, você vai conseguir ver a realidade mais próxima de você. Entendeu? Porque você tem, vamos supor que você tem uma barbearia, um salão de beleza, um barzinho, e você já quer acompanhar as dicas lá dos caras que já tem várias, tipo as dicas de Steve Jobs, Bill Gates, os caras estão em outra realidade, outro país, outro tipo de negócio, são outros valores. Claro que as dicas deles são boas, de caras grandes são boas, mas também é bom você estar acompanhando pessoas que estão querendo crescer, mas que também não estão tão distantes de você. Mas conversando aí sobre a questão do financeiro, um que me ajudou bastante, foi um livro que eu li, que chama O Segredo da Mente Milionária. Eu tinha muito preconceito com livros, com títulos assim, de alta ajuda, mas, um dia eu dei a oportunidade e li o livro, e realmente, melhorou a minha vida. E como que eu te explico o que melhorou? Quando você fala que melhorou, é bom você ter algo palpável para você falar que melhorou. E algo que me ajudou bastante foi no controle financeiro. O que que eu tenho? Tenho dinheiro, vamos supor que eu tenho 2 mil reais no mês. Uma coisa que eu fiz foi separar, antes de gastar, antes de gastar o dinheiro com qualquer coisa, eu separar o salário, ou o dinheiro que eu recebo lá no mês, em fatias. Então, eu já deixo lá, 20% para a diversão, que é dinheiro que eu vou para os barzinhos, que eu vou passear, então eu separo 20% do que eu recebo para a diversão. 10% eu separo para investimentos, para investir em algum projeto que eu tenho, arriscar em algo, então eu separo 10%. Outros 10%, outros 10% eu guardo lá como uma reserva, como uma aposentadoria. Eu separo também, eu vou adaptando a minha realidade, sabe? O livro, ele te dá um norte, mas não necessariamente, você tem que seguir tudo certinho. Então, eu separo, hoje em dia eu separo, vamos supor, para a viagem, separo uma porcentagem por mês para a viagem, uma porcentagem para comprar roupas no ano. Isso me faz ter um controle melhor sobre o meu dinheiro, ter orçamentos, cada área tem seu orçamento. E conseguir comprar muitas coisas à vista, conseguir comprar a moto, que eu já até vendi a moto já, pois deu uma valorização boa agora na pandemia, a valorização das motos e dos casos aumentaram. Eu vi a oportunidade, quando eu não estava na mão nela, fui e vendi. Mas, você vai poder comprar a vista, você vai poder fazer negócios, o dinheiro, quando você guarda o dinheiro, quando você tem um controle dele, gente, parece que ele começa a surgir mais. Parece que você fica com esse sentimento que você está com o poder do dinheiro, e não o dinheiro está com o poder sobre você. porque se você esperar acabar, sobrar, nunca vai sobrar. Então, você tem que fazer isso por um momento que você recebe. Então, essa dica, compartilhando com vocês, que isso é uma dica básica, gente, se você quer acompanhar, você tem que saber uma gestão financeira, pelo menos o básico. espero que vocês tenham gostado da dica. Eu falo, esse canal é novo aqui, estou tentando pegar lá, compartilhar as coisas que eu estou aprendendo. Ainda não sou grande, mas estou trabalhando firme, como eu estava no feriado, tudo, montando os projetos, eles estão dando certo. Eu fico muito feliz. Eu também gosto de ter uns amigos meus que também estão montando projetos, eles estão dando muito certo. Eu fico muito feliz quando pessoas próximas de mim estão tendo um resultado, eu também. Então, você está montando negócio aí, se inscreva no meu canal, deixe um comentário. Quem sabe podemos crescer juntos, hein? Acompanhe algumas dicas aí, mande seu comentário. Às vezes podemos conversar, tem um Instagram. Porque é bom, você vê bem a realidade, estou começando. e às vezes as coisas que eu estou fazendo aqui podem te ajudar. Depois eu ainda vou compartilhar outras coisas que eu estou montando, os negócios que eu tenho aqui, umas ferramentas, que estão me ajudando a crescer. Esse ano 2021 foi muito bom. e eu acredito que 2022 vai ser muito bom. Os negócios. Então, você está querendo crescer nessa área de internet, ou você está trabalhando, está querendo achar uma ideia aí? Se inscreva no canal, compartilhar muitas coisas do barco. Nós vamos conversando aí. Ajoei! Obrigada. Tchau.